Tá contente, Serena? Estou sim, Tere. Aquele homem, o Dr. Julián, ele vai me ajudar a lembrar da minha outra vida novamente. O Dr. Julián e a secretária já chegaram. Estão lá na sala. Ah, o senhor é médico? Ai, quem sabe pode me ajudar? Ai, eu sinto uma dor nas costas. Até fiquei entrevada com um mau jeito. Ai, eu sinto umas pontadas quando eu fico nervosa. Doutor, sinta minha pomitação. Eu sou um médico diferente, eu cuido de assuntos espirituais. Ele sabe hipnotismo. Que medo, meu Deus. Será que o senhor vai me hipnotizar e me obrigar a ficar nua? O hipnotismo não deixa ninguém agir contra a sua própria vontade. Ah, a menos que a senhora queira arrancar a roupa todinha. Oh, me respeita, viu? Oh, nem a minha mãe me viu nua. Eu nem me olho no espelho quando me troco. Será, doutor, que o Juli se lembraria de outra vida? Oh, esse cachorrinho é como um gente. Ah, vocês estão confundindo o Dr. Julián. Serena, vamos para a casa do Sr. Elias começar a sessão? Doutor, se preferir, pode ser aqui no quarto da Serena. Assim, nós não incomodamos o Sr. Elias e a moça... Sabina. A Sabina pode aguardar na sala, tomando um cafezinho. Se é médico, pode entrar no quarto dela. E médico, eu confio. Então, vamos, Dr. Julián. Eu me sinto mais à vontade no meu quarto. Com licença. Boa, cara. E a mocinha, o que faz? Sou assistente do doutor? Me chamo Sabina Belek. Oi! Que nome lindo! E a sua roupa, gente? Como é linda, não? É, eu nunca tinha visto uma pessoa da sua cor tão bem vestida. Eu sei. Neste país, os negros ainda são muito pobres. Ah, o seu abílio é negro? E é advogado. Ele é nosso vizinho. A mulher dele lê as cartas. É, mas eles são uma exceção, mamãe. Minha família é de outro país. Tem origem na Martinica. É longe a Martinica? Oh, sim. É um país de colonização francesa. Meu avô era nobre, marquês. Possuía muitas terras na Martinica. Nobres? Existem nobres negros? Certamente que sim, senhorita. Mas, meu avô era francês. Para, gente, para. Eu não estou gostando nem um pouco dessa conversa. O que importa a cor de uma pessoa? Importa se a gente gosta dela ou não. E a senhorita Sabina é uma visita. E tem que ser muito bem tratada. Bem, doutor. Aguardo instruções. Você só me usou. Me fez pegar os livros de contabilidade para você adulterar e tomar o emprego do seu abílio. E se eu contar tudo o que sei? Você é tão culpada quanto eu. Você pegou os livros de contabilidade. Você acha que você vai conseguir arrumar algum emprego em qualquer lugar da sua vida? Se souber disso. Você mandou. Você mandou. Você mandou comprarem a casa da minha mãe para nos despejar. Eu não sou filho, Raul. Ah, eu já arranjei um paspalho, um tonto, para dar nome a essa criança. Ele não é tonto. Tonta fui eu que acreditei em você. Agora quer voltar com a Olivia. Raul, eu não suporto mais. O que não suporta mais, Daniel?